Ele é a videira, amém! 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 Tu és o Deus que cura todas as cadeias Destraguralhas e derrubo as fortalezas Destraguralhas e derrubo as fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Me purifica de um cinto e que santifica Tu és tremeiro, maravilhoso, me conceder Vitorioso, não quero te ajudar Tu és a fonte, a vida, em cristalina Que me sacia e me faz matar Aleluia, eu sou feliz Em ti, eu sou o amor Aleluia, eu tenho paz Hoje eu tenho o teu amor Aleluia, vida eterna e louvor Assim, ó Tu és tremeiro, maravilhoso, me concederu, me concederu, me glorioso, me concederu, me glorioso, me concederu. Eu te juro, tu és a ponte de alma viva, tem que se aclarar, tem que se aclarar, tem que se aclarar, tem que se aclarar, aleluia, eu sou feliz, em te amar, meu salvador, aleluia, eu tenho paz, hoje encontrei o meu amor, aleluia, ele é terra e louvor. Você já aprendeu? Vamos lá! Amém, tu maravilhoso, me conselheiro, vitorioso, leão de julgar, tu és a ponte de alma viva, tem que se aclarar, 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 tem Vida, vida eterna e louvor Vida, 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 vida Aleluia!